E que tal um catamarã? Um catamarã a motor? Olha esse brinquedinho novo, lançamento, novidade que tá aqui atrás da gente. Olhem um tenderzinho, uma plataforma que abaixa pra botar o bote na água e vamos conhecer esse barco que é um catamarã, um diferencial, um catamarã a motor, um diferencial de embarcações que a gente tem mostrado. Essa aqui é uma embarcação que a gente gosta muito e vamos mostrar como é que é o espaço lá dentro desse catamarã. A gente vai mostrar como é que é dividido o espaço dentro dessa embarcação. E olha o detalhe desse chuveiro aqui ó, fibra de carbono também ó, chuveirinho já pra tomar uma boa ducha aqui na polpa da embarcação, logo no começo da embarcação. Vamos lá, vamos conhecer esse super catamarã. Antes de entrar aqui vamos dar uma passeadinha aqui fora. Olha só a plataforma dele aqui lateral ó, olha isso, olha o espaço que tem pra caminhar aqui ó. Vem cá, vamos lá na proa pra conhecer o espaço útil que tem um catamarã. Os catamarãs que a gente mostra, eles têm uma rede aqui no meio né? Esse não. Esse realmente tem todo esse espaço aqui ó, pra se curtir. Olha que salão que vira isso aqui. Deixa eu sentar um pouquinho que eu já tô cansado. Olha o salão que tem aqui pra se fazer a festa. Então tu tem lá atrás um lugar mais reservado pra um jantar. Mas esse, o catamarã é diferente. A maioria das embarcações, as festas acontecem na polpa. Esse, com toda certeza, a festa é aqui na proa. Vamos entrar. Olha o salão que tem, o salão interno que tem esse catamarã. Olha lá, um bom armário, mais uma mesa de jantar aqui. Ali o comando da embarcação. Lá um sofá. Então eles usam muito esse espaço todinho aqui. Fecha aqui, ar-condicionado, tá aqui dentro. E olha que legal, a visibilidade dessa embarcação. Tu tem vidros por todos os lados da embarcação. Então 360 graus tu tá olhando o mar. E como a gente tem duas quilhas, né? Uma pro lado de lá e outra pro lado de cá, nós temos, bem dizer, dois apartamentos, um em cada lado. Vamos conhecer primeiro esse aqui, pra depois conhecer a parte da polpa da embarcação. Vamos lá. Já na parte da proa, aqui, dessa embarcação, tu já tem uma suíte, né? Com a cama, com o banheiro, com a parte ali de um mini escritório também. Um closet. Então, olha que espaço que tu ganha no catamarã. A gente olha de fora aquelas quilhas, né? Parecem pequenas, curtas, mas não. Ela tem muito espaço mesmo. E essa aqui, o mais legal de tudo é que o quarto também tem uma varanda, tem uma sacada. Vamos conhecer ali. Olha só, aí tu sai dali e vem pra cá, tu tem uma varanda, tu tem uma sacada exclusiva desse quarto. E aqui, tu tem toda a visibilidade do mar, aonde você estiver. Você tem toda essa área exclusiva pro casal que está nesse aposento, nesse quarto aqui. Ó, aqui, como eu falei, um escritório, né? Também dentro do aposento. E olha só o banheiro. E esse tu pode ir pra ducha em pé, realmente, né? Olha o banheiro todo aqui com duas pias, o bacio aqui. E impressiona realmente todo o espaço que ele tem só nesse aposento aqui. Mas vamos lá. Não vimos nem metade ainda dessa embarcação. Vamos embora. Vamos conhecer um pouco mais o outro lado. A gente saiu de um lado, agora a gente vai pro outro lado. Vamos ver como é que tem de surpresa aqui pra gente, aqui nessa embarcação. Olha que show. Vocês viram aquele lado lá agora, né? Aqui tem mais um quarto. Um quarto um pouco menor do que aquele lá. E aqui a gente tem mais um box. Um banheiro aqui com a ducha, né? Aqui fica a pia e a ducha. E aqui a parte do vaso sanitário que fica fechado aqui. E aqui um quarto pras crianças, um biliche, né? Com armários também. Um banheiro. Mesinha. Escritório pra botar o computador. E aqui a gente já tem a parte útil também, ó. Uma máquina de lavar. Mais uma máquina de lavar aqui. Então aqui a gente já tem a parte útil. E aqui a gente tá na cozinha da embarcação. No lado, bom bordo da embarcação. Lá do Boreste tem aquela, aquela quarto de casal grande lá. E aqui uma cozinha ampla também. Com muito espaço. Vamos lá. Vamos lá pra cima. E a gente achou que era só aquelas duas saídas? Não. Tem mais uma aqui, ó. Vamos lá embaixo. Tem mais coisa lá pra conhecer, ó. Então nós temos três suítes. Um quarto. Com um biliche. Então são três, quatro. E olha aqui, ó. Mais uma cama de casal. Mais um banheiro. Com ducha. E o legal é que em todo banheiro, em todo cômodo, né? Aqui nessas quilhas tem uma gaiota, ó. Então tu tem visibilidade também lá pra cima. Tá tomando banho, fecha a cortininha. Tá tudo certo. A mesma coisa aqui no quarto. E a saída aqui já nos traz ao salão de poupa, ó. Uma boa mesa de jantar, um solário também, um sofá. E vamos lá pra cima. Vamos conhecer lá em cima que tem mais ainda nessa embarcação. De tudo isso que a gente mostrou, isso é um catamarã. Pra vocês verem o espaço útil que dá dentro de um catamarã. E olha, mais essa parte aqui, ó. Ali eles estão num barzinho. O comando aqui com a visibilidade inacreditável que dá o catamarã. Como a gente falou, né? Tu tem tanto lá embaixo quanto aqui em cima. 360 graus de visibilidade. E aqui eles estão usando, além disso, né? Aqui em cima fecha também, ó. Tudo isso aqui fecha, retrátil. Costa lá, fica tudo fechado. Tanto lá na frente quanto as laterais. Enquanto não tá tudo fechado, né? E aqui com tecido ele fecha. Eles têm botado essas cortininhas aqui. Que travam um pouco os raios solares, né? E fica mais aconchegante. O vento continua entrando aqui por essas frestas. E aqui a turma acaba curtindo o final de tarde. Curtindo o visual que tem dentro de um catamarã. Um barco realmente incrível. Mostrado com exclusividade aqui no Mundo Mar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.